E aí gente boa, tudo em paz? Eu espero que sim, eu sou o Mr. K e sejam todos muito bem-vindos ao Canal Club. E sim, Rambo voltará aos cinemas. Mas antes de eu falar a notícia, por favor, não deixe de curtir, compartilhar, se não é inscrito, se inscreve, por favor, é de graça e você me ajuda bastante. Se quiser também, compartilha com seus amigos e pessoas a quem vai interessar essa notícia. Também não deixe de conferir nossos parceiros e entre eles, Emerson Lino Games, que é um site repleto de jogos de muitas plataformas traduzidas para o nosso idioma. Link desse e de outros na descrição do vídeo. Agora, por favor, senta, prepara, relaxa e vem com a gente. Independente se você curtiu ou não a última aventura estrelada de Rambo por Sylvester Stallone nos cinemas, bom, para o bem ou para o mal de vocês, Rambo chegará mais uma vez aos cinemas com uma nova história. E se vocês acompanham o canal, vocês viram que eu fiz recentemente um vídeo falando acerca do que o próprio Sylvester Stallone falou, acerca do que ele planeja numa possível continuação de Rambo, né? O que Rambo estaria fazendo depois de um ciclo, onde é que ele estaria e o filme retrataria mais o passado. Ele pensa em fazer um filme mostrando o passado de Rambo, a juventude de Rambo antes de entrar na guerra. Ou quem sabe o filme terminasse ele chegando na guerra. Daí até para fazer uma trilogia nova do passado de Rambo. Enfim, para mais detalhes desse, não deixe de acompanhar aí o vídeo que está aparecendo aí na tela de vocês, a capa do vídeo que eu já fiz dando esses detalhes, para eu não falar tudo aqui e ficar um vídeo muito extenso. E talvez nem todos vocês tenham paciência para assistir um vídeo tão longo. Fato é que se vocês também acompanham a gente há mais tempo, sabe que ao mesmo tempo em que Stallone tenta desenvolver algo novo com o Rambo, outro ator já foi oficialmente escalado para fazer um outro projeto de Rambo sem ligação com o Stallone, que é o Tiger Shiroff, que é um ator indiano e vai fazer um filme do Rambo. Ele, a produtora, conseguiu comprar os direitos oficialmente, tá, do Rambo. Então não é um filme, não é um fã filme ou não é um filme feito de maneira ilegal. É um filme oficial. É claro que eu já vi pelos comentários que eu já falei sobre esse filme, né, do Tiger Shiroff. Muitos dizendo que não vão querer assistir esse filme, que não vão considerar esse filme como um filme do Rambo. Enfim, eu acho que todo espectador tem o direito de assistir o que quer e de considerar relevante o que quiser. Mas o fato é que antes que alguém comece a dizer que isso é um filme pirata, não. Ele comprou os direitos, tá, foi tudo oficializado. Então é algo dentro das normas, dos direitos autorais e tudo mais. Fato é que esse filme tinha sido prometido pra chegar em 2019, né, em 2018 foi falado, não, o filme vai chegar em 2019. E houve atrasos, parecem alguns problemas na produção do filme. E depois foi anunciado que o filme chegaria no final deste ano, né, 2020. Se vocês forem entrar em sites como o IMDB, esse filme estava marcado pra chegar em 2 de outubro deste ano, o que não aconteceu. E o fato é que o filme não chegou, né, vocês podem entrar aí no IMDB, que é um dos sites de filme mais conhecidos. E o filme tá lá, oficializado, já marcado, tava marcado pra chegar esse ano. E aconteceram alguns contratempos. Houve alguns problemas, algumas coisas do roteiro foi alterada. O filme não será todo filmado na Índia, se passar lá também vai passar em outros países. Não sei se na história o filme vai se passar em outros países, né. Mas, será, terá cenas filmadas também em outros países ali, vizinhos ou muito próximos da Índia. Esse filme está sendo muito aguardado na própria Índia, né. Rambo parece que faz muito sucesso lá. E, por exemplo, a site de notícias indiano, se vocês entrarem, vão falar muito. E o ator Tiger Shiroffi é um ator que está muito em alta naquelas regiões, né. Eu acho que aqui no Ocidente poucas pessoas conhecem filmes indianos. Eu já assisti alguns filmes e tem filmes de super-heróis indianos muito bons. Também tem filmes bem bizarros na Índia, né. Mas o mercado lá melhorou bastante. E eles têm bons, realmente bons filmes. Inclusive, alguns desses filmes indianos ganharam versões pra consoles, né. Ganharam games que um dia eu pretendo trazer uma review. Então, como Tiger Shiroffi também é um ator muito requisitado. Ele está vivendo um auge lá como o novo astro do cinema de ação de Bollywood. País ali, cerco vizinhos. Ele está sendo muito cogitado e muitos filmes. Então, ele tem contrato com outros filmes que também atrasaram que fosse filmado esse Rambo. Que alguns chamam de remake. Porque a gente não tem o roteiro. A gente não sabe. A gente não tem ideia de como vai ser a trama. A gente só tem cartaz e fotos oficiais. A gente tem essa foto aí do cartaz oficial. Enfim, mas a gente não tem uma trama pra gente se reabrir realmente. Se vai tentar fazer um remake do Rambo. Ou se é uma história meio paralela, né. Rambo sem explicação. O Rambo está em tal canto e vai fazer alguma coisa. Que eu disse que talvez esse filme faça mais lógica ficando. Se a gente for colocar tudo numa mesma linha cronológica. Já falei aqui que talvez ele se encaixasse melhor depois do Rambo 3. Mas a gente ainda não sabe o roteiro e trama. Então, eu não posso especular tanto nem bater o martelo. Fato é que o filme acabou que não chegou esse ano. O filme foi adiado, como eu já falei. Mas também houve problemas, além de refazer algumas coisas do roteiro. Houve problemas com a produtora e com o diretor. Que já estava confirmado. Eu já tenho até feito um vídeo falando sobre o que o diretor tinha falado. O que as pessoas podiam aguardar desse filme de Rambo. Que chegaria no final deste ano nos cinemas. Esse filme do Rambo, como o Tyler Shiroff. Que talvez ganhe um subtítulo, né. Rambo alguma coisa, para não ficar só o Rambo. Ele seria produzido pela Yash Raj Filmes. E acabou que o contrato, os contratos e a própria Yash Raj Filmes. Ela tem, por contrato, outros filmes que estão na frente do Rambo. E estava acabando sendo adiado. O filme seria dirigido por Siddhartha Anand. Mas como ele já tem muito compromisso com outros filmes. Então, ele não podia. E o filme sofreu esse problema com o diretor e com a equipe de produção, né. A Yash Raj Filmes. E agora, foi trocado. Segundo aqui, se você entrar nas fontes, né. As fontes na Pinkvilla. E também pela Bollywood Hangama. Esse portal de notícias. Eles estão trazendo que o diretor foi mudado. Devido a vários compromissos, a agenda lotada da produtora e do diretor foi alterado. E agora, o novo diretor desse filme de Rambo é Rohit Dawan. Ele vai substituir o Anand. E ainda a gente não tem o Bollywood Hangama. Aqui que é o portal de notícias. Não disse a produtora que realmente fará. Mas nós já temos o diretor. E, bom, o filme foi atrasado mais uma vez. E nós temos algumas causas, como eu falei. Troca de produção. Troca da produtora. Troca do diretor. Tiveram que mexer em alguma coisa lá no roteiro, no enredo do filme. E a pandemia. Que, pra mim, foi a coisa que mais atrapalhou na produção desse filme. Porque antes de o Tiger Shiroff começar a trabalhar nesse filme do Rambo, ele tinha outros filmes pra fazer. E todos foram atrasados, adiados, devido à pandemia. E vale salientar que, na Índia, foi um dos países mais afetados pela pandemia. Foi, infelizmente, um dos países onde mais pessoas morreram devido ao vírus que veio com essa pandemia. Que, às vezes, a gente dizer o nome dela aqui pode trazer problemas pro YouTube. Problemas pra quem produz conteúdo no YouTube. São regras do YouTube. Então, devido a essa pandemia do Corona, o filme também foi atrasado. E esse, pra mim, foi o maior problema. Nas suas próprias redes sociais, o Tiger Shiroff postou algumas fotos do seu treinamento que ele está fazendo pra o filme que ele está filmando agora. E já se preparando também para o Rambo. Atualmente, o Tiger Shiroff já se preparando para o filme Hero Punting 2. E, então, ele mostrou algumas fotos do seu treinamento. Tanto para esse Hero Punting. Ou Hero Punting. Eu não sei se esse nome é indiano ou é um nome meio americanizado. E também se preparando para o Rambo, né? Pelo que os portais de notícias dizem, esse filme está sendo muito esperado lá na Índia. Aqui no Ocidente, nos continentes americanos, eu já não sei. Eu vejo aqui nos comentários de algumas pessoas que estão esperando esse filme. Outros que estão muito desconfiados com esse filme. Eu espero que seja um bom filme. Não estou aqui dizendo que, de forma alguma, esse filme vai superar os filmes do Stallone. Eu acho que, por melhor que o Tiger Shiroff seja, a interpretação do Silvester Stallone como Rambo é icônica. Tanto é que até ele, quando trocou tweets com o Silvester Stallone, ele disse que era uma honra interpretar esse papel. E ele nem esperava. Ele não está querendo competir com o Silvester Stallone. É só entregar um bom trabalho. E é isso que eu espero. Eu espero que seja um bom filme. Não estou com expectativas aí que seja melhor do que o Rambo 2. Do que a trilogia, do que a primeira trilogia do Rambo, né? Do que os três primeiros filmes. Ou o Rambo 4, que muitos acham melhor ainda hoje. Enfim, eu só espero que seja um bom filme. Mas agora o novo diretor confirmou que este filme chegará até o final de 2021. Então, até dezembro do ano que vem, nós teremos um novo filme de Rambo nos cinemas. Lembrando que alguns filmes da Índia são levados para outros países do mundo. Nós tínhamos aí Raon, que foi lançado em outros países do mundo. Quem quer ser um milionário chegou até o Brasil. Então, há filmes. E esse filme, com certeza, dependendo do grande sucesso, se realmente for na Índia, eles vão querer passar. Até porque Rambo é um personagem conhecido praticamente no mundo todo. Eles vão querer passar isso para outros países do mundo. Mas, eu acho... O filme estreou no final de 2021, mas o diretor falou isso falando da Índia, né? A Índia e países ali vizinhos da Índia. O filme chegará em 2021. Eu acho que aqui no Ocidente, a gente só vai ver esse filme no nosso idioma, mesmo em 2022. Se realmente o filme chegar em 2021, eles agora vão fazer de tudo para que o filme seja filmado. Esteja pronto até o final do ano que vem. Mas, assim, eles já estão levando em conta que ano que vem a pandemia vai estar praticamente acabada. E é o que a gente espera. Mas, se a gente não consegue prever o futuro, né? Então, agora, o projeto deles é realmente entregar em 2021. Mas, ainda falta ver aí algumas coisas, né? De produção, né? Tiger Shiroff tem uma agenda muito cheia. Os diretores também. O cinema de ação está crescendo muito forte na Índia e em regiões por ali. Há muitos grandes sucessos por lá, né? Muita gente nem sabe por aqui. Mas, são grandes sucessos por lá. Então, eu estou na expectativa e vamos ver o que é que vai ser do filme do Rambo, do Tiger Shiroff. Eu acho que ele já está bem caracterizado se ele continuar o filme como está nesse cartaz. E é claro que assim que sair fotos oficiais do filme, trailer, qualquer nova informação, eu vou trazer aqui para vocês. Para a gente saber, como eu gosto muito do personagem de Rambo, acompanho há bastante tempo. Acompanho além dos filmes, quadrinhos, até o desenho, jogos de videogames. Então, eu estou na expectativa que seja um bom filme. Mas, diga aí o que é que vocês acharam, suas opiniões. Lembrando, não posso esquecer, que o diretor também falou que Tiger Shiroff é um ótimo ator para filmes de ação e também é um ótimo dançarino. O que liga um sinal de alerta. Porque praticamente todos os filmes da Índia, mesmo os filmes de ação frenética, eles sempre param alguma cena para ter um musical. Quase todo filme da Índia tem cenas de músicas durante o filme. E a maioria não faz nem sentido de ter aquela música durante o filme. É coisa sem sentido para a gente, mas é algo cultural da Índia. É uma coisa que os indianos gostam. Só que eu acho que fica bem estranho a gente ver o Rambo no meio de uma guerra sair dançando e cantando uma música animada. Lembrando também que filmes da Índia que chegaram, tiveram distribuição oficial pelo Brasil, teve cenas dessas danças e músicas cortadas. O que, para mim, ficou até melhor. Então, o que é que vocês acham de ver o Rambo dançando no meio da guerra? O Tiger Chiroufos acha que pode realmente interpretar um bom Rambo. E assim que a gente tiver mais notícias, eu vou trazer porque eu estou na expectativa. Então, comentem aí. Não deixem de ver outros vídeos. As pessoas, às vezes, fazem comentários perguntando de algumas produções do Stallone, que eu trago algumas aqui. Eu fiz um vídeo chamado pela capa do vídeo. Vocês estão vendo aí. Sylvester Stallone está na DC Comics. E nele eu falo de outros filmes que o Sylvester Stallone está planejando. Por fim, Thug Cache, Demolidor 2, Stallone Cobra 2, Rock, Rambo. Então, vejam o Samaritano. Então, não deixem de conferir também aqui as novidades do canal. A gente sempre tem notícias de cinema, reviews de videogames, notícias sobre jogos. Enfim, vocês não vão se arrepender. Diga a opinião de vocês. Farei de tudo para ler e responder assim que possível. E vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!